Tivemos o Carlos do Arco e o Maria Eduarda, nosso filho, nasceu 15 de Novo Goiás. A gente está há 12 anos já aqui na fazenda. Tinha poucas árvores plantadas. Algumas, não vou falar a maioria, mas plantamos bastante, que a gente gosta de sergivar natureza também. Essa bica é feita de uma maroeira, muito antiga, só que era um coxo, né? Como era pecuária aqui antes, o pessoal usava para colocar sal para gado. Aí acabou com o gado, né? Virou gordura. Aí a gente usou para passar a água. Tomou a bica. O que a gente faz aqui, a gente faz com o tamor. Tivemos o florestamento aqui em cima, que vocês vão ver. Muitos são da escola de vocês também que plantou. É o reflorestamento antigo lá, né? De quando? 2018, né? 2018. Essa mata aqui é auxiliar que vocês estão vendo. Isso está protegendo e está alimentando. Essa água, se não fosse essa preservação, essa plantação de árvores, não teria mais água. Viver alguns anos aí, só três anos sem água nenhuma. É muito pouca, quase secou. Aí depois que eles fizeram o reflorestamento, a vida voltou. A água. É isso aí. Tudo bem-vindo. Muito bem. Estamos com a escola João Antônio Barbosa, 4º, 5º, 6º e 7º ano. Agora nós vamos aonde você quiser que as crianças vá aí, Paraná, para a gente. Você é o guia. Você leva elas aí. Depois o plantio a gente vai fazer mais tarde, né? Vamos embora. Vamos conhecer a Jequitibá. Agora aqui na fazenda Jequitibá, estamos indo no dia mundial do meio ambiente, dia 5 de junho. Fernanda apanhando umas pitangas, ó. Espera aí, isso aqui é pitanga? Não, é cerola mesmo, não é pitanga, não achei que era. É cerola. Vamos lá. Passava, aqui era seco. Aí corta, não tinha café. Cuidado das que tem só aqui ali, hein? Ô Zé Pequeno! Ô Zé Pequeno! Ô Zé Pequeno, por favor, manda uma recadinha para lá para sua mãe, tá? E tudo que você tá falando aí tá saindo aqui no vídeo, vai lá, tá? Se você não sabe, tá aqui, ó. Gravado. Sua atuação com o Zé Pequeno aí, maravilhosa. Essa aí, a paineira rosa, né? E é emblemático no dia do meio ambiente, né? A gente vai plantar aqui a gameleira, né? Que cria sementes daquela lá do Cristo que foi arrancada lá. E a gente parar embaixo de uma paineira dessa, que já sofreu as ações, né? De intempéries, galhos cortados aí. Mas por esse diâmetro dela aí, nesse porte que ela tá, é no mínimo de 150 a 200 anos, Parana. Eu falei. Ela tem. E aí, uma paineira dessa espécie aí também foi arrancada lá em Quirinópolis, né? Na escola, na antiga escola João XXIII, por conta do poder, né? De modernizar, e aí a árvore é que paga o preço do avanço, né? Da modernidade humana, né? A árvore não pode ficar porque ela pode cair, mas o ser humano não pode se adaptar, né? Não pode adaptar a construção e mudar, né? A sua forma de pensar. Então, pessoal, olha aí, ó. A paineira, ó. Gigante. Agora aqui é a escola. A gente vai na sombra aí e vai rodear ela, todo mundo, e dá um abraço nela, pegado na mão. Vamos lá, todo mundo aí. Pega na mão, faz um círculo, ó, na sombra, ó. Ficando na sombra. Vamos lá. Vamos dar um abraço na paineira rosa, gigantesca. Perdão, árvore imensa, gigantesca, mãe natureza, pela parte humana de nós que faz com que você não nos reconheça como teu irmão. Nós os pedimos perdão, nós os amamos em nossa pequena limitação e nós dizemos a você que a gente é um, apesar da parte humana que existe em nós. Pelo ser, por tudo que é vivo e por tudo que existe de bom e de vida entre o céu e a terra. Porque as árvores são pináculos de vida, né? As árvores são... É o milagre que Deus apontou para a terra e falou, falou, brotem, liguem o solo e a água que está na terra, até a água que está no céu, para sempre existir vida na terra. Então a árvore, ela tem essa capacidade, né? A árvore, ela manda... Uma árvore dessa, ela manda para a atmosfera cerca de 100 litros de água, através da evapotranspiração das folhas de ar. E ela retira do ar também cerca de uma tonelada de gás carbônico. Então é um trabalho fantástico, né? É um ser vivo monumental. Então vamos lá, uma salva de palmas para a árvore, uma salva de palmas para o Jequitibá, para a fazenda, para o Paraná, para a nossa escola, né? E para o dia do meio ambiente. Viva a vida! E vamos seguindo, Paraná! E agora, visitando aqui a área do reservatório da fazenda Jequitibá, ó. É cercado, né? Toda a área protegida. Tem um espaço para o gado descedentar, só que tem cerca também, para o gado não entrar, né? todo. E aquela área lá de reflorestamento já, ó, as árvores lá, foi a escola João Antônio Barbosa que fez esse plantio dessas espécies aí em 2018. muito legal, ó. Aí, ó. É. Aí está o Antônio, ó. As crianças aí, colocando. É. Esse aí é o gão que está solteiro, precisando de uma companheira. A dele teve um problema e faleceu. É, ó. Porque cheia o óleo. Então, vamos lá, ó. Toda a área da fazenda Jequitibá. Aí, cuidado! Ele está fazendo graça. Vamos, Luan. Ele corre atrás. Ele bica, viu? Bica pesado, né? Bora! É. Paraná sentiu. É. Vamos lá. Viva o dia do meio ambiente. Bom caminho. Fazenda Jequitibá. Escola Municipal Rural João Antônio Barbosa. Vamos lá. Viva o dia do meio ambiente. Bom caminho. Fazenda Jequitibá. Vamos embora. na rampa aqui do Aterro. Vamos ver se ele levanta. Olha lá. É. É o guijo. Olha lá. Ai, que legal. Fazenda Jequitibá, dia mundial do meio ambiente. Quase que o professor Noedes precisou do guijo para levantar. Esse. Tá bem aí, Nono? Aê, seu Nono. Chique demais. Vamos ver os meninos aqui. Descendo. Vamos ver essa turma de monte aqui. Depois morre não sabe por quê. É, vocês vão conseguir descer desse tanto. Sai da frente. Sai, ó. Depois vocês tomam o meio da frente. Como é que vai descer? Vamos ver isso, gente. Vai ser um acidente geográfico. Literalmente. Viú! Olha lá. Êê. É. É o bom caminho. Ser criança é bom demais, cara. Viva a Fazenda Jequitibá. É um bom caminho, gente. Minada, estão se divertindo agora no escorregador natural do aterro da represa do reservatório de água. Ali o professor Noé, disse que a área da Jaquitibá, o pátio e essa emblemática maravilhosa, frandosa e magnânima, paineira rosa. Vamos terminar na luz do sol. Buscando o sol, bom caminho, viva a vida, viva o dia do meio ambiente, dia mundial do meio ambiente. Vamos lá, vamos para o plantio. Maria Fernanda vai fazer o plantio do IP Rosa, o primeiro aqui na área. A gente vai organizar, está aqui a turminha, todo mundo com árvore, toda essa área aqui será reflorestada, será plantada IPs que nós trouxemos, IP Rosa, a Gameleira e a... Isso, eu estou com ela aqui. Vamos abrir a área ali, preparar, a Fernanda vai fazer o plantio desse IP Rosa aqui, o primeiro, para simbolizar o dia do meio ambiente, dia mundial do meio ambiente. Vamos lá. Obrigado. Vocês vão ficar aí os meninos? Vem cá aqui, não vai ficar aqui. Vem cá. Vem cá, Luara. Vem cá, Luara, eu estou falando o seu nome lá, Luara. Vai ficar aqui. Esses são os heróis da resistência, né? Todo plantio é assim, né? Vem muito planta, a turma já foi à frente e a gente quer muito agradecer esse momento aqui, inclusive a Pâmela, que é funcionária da Prefeitura e motorista, participativa sempre dessas ações. Câmera man. Câmera man, filmando ali. Obrigada. E é um momento especial, né? Com esses alunos que aqui estão, alunos do João Antônio Barbosa, Valquíria e Antônio, para agradecer vocês e dizer a vocês que, da mesma forma que essas árvores desejem e tragam luz e esperança de vida para a terra, que elas sejam assim para toda a posteridade e toda a descendência da sua família. não só de vocês, mas dos filhos que a gente percebe que tem toda uma assertividade, um caminho bem direcionado, que puxa o valor que todo mundo precisa, né? Esse valor de cuidar, né? Esse valor de ser, de respeito, de carinho, de atenção. É o que a gente precisa deixar plantado no coração das pessoas junto com as árvores. Obrigada. A gente agradece muito vocês. A gente que agradece. pela parceria da cidade de Silvio, por tudo que você está fazendo. Pela oportunidade, né? Para ver mais, né? Você vendo o que vocês estão fazendo, né? Um projeto maravilhoso. Plantando água, né? Plantando água. Interessante. Isso é de vocês, não é meu, é de todo mundo. Fantástico. E aqui a gameleira, ó. O primeiro espaço usado para plantar a gameleira, né? Que a gente acabou de plantar ali. Descendente daquela do Cristo, que foi arrancada e ela também vai seguir, né? Para a posteridade. Então, uma salva de palmas para a gente encerrar. Vamos para o lanche. Beleza. Aí, as araras. Arara canindé, ó. Arara azul, um dos animais muito formidáveis da natureza que fazem pouzinho aqui nos coqueiros da Bahia, né? Imenso aqui da fazenda Jiquitibá. Segundo o Paraná, elas são ao todo 28. Hoje, por conta da movimentação e do barulho, né? Elas ausentaram algumas, né? Mas essas aí já estão chegando para fazer o pouzinho. E é isso. É a vida. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente. Viva a natureza. Viva o bom caminho. Água para a vida, né? E agora, nós estamos indo aí para o lanche. Olha o professor Noé disso aí, ó. Legal, professor Noé disso aí. Vamos para o lanche. Valeu. O barulhinho da água. Valeu. Viva o Meio Ambiente. Água para a vida. Aí, agora o momento final, né? O lanche aqui da escola João Antônio Barbosa. No fim de tarde, maravilhoso. Hora que luz ali ao fundo do sol. Agradecer a vida, né? Agradecer a natureza. E vamos para o lanche. E finalizar esse dia fantástico na fazenda Jequitibá. Com a bica lá ao fundo, ó. Muito legal. Gratidão à vida. Gratidão ao bem viver. E muito obrigado à Valkyria. E ao Antônio Carlos, né? Aqui da fazenda Jequitibá. E ao pessoal de São Paulo, que são os proprietários, né? Gratidão imensa. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha lá os dois. Vindo com os copos lá. Oh, dois cidadãos. Fantástico, viu, cara? E aí? E aí